Depois de três anos eu te encontro aqui novamente Eu vejo em seu rosto o cansaço, mágoa e desilusão Não é mais aquela linda menina de antigamente Sorriso lindo, muito atraente, sempre é ganhar mais um coração Quantos coitadinhos você já fez seu fé nesta vida Chegaram a morrer de tanta tristeza e solidão Eu mesmo fui o que pra não morrer tive que partir Somente hoje volto aqui pra ver o fim da sua ilusão Você esperava que a vida fosse um mar de rosas Porém seu orgulho que foi tão grande agora morreu Hoje estou sorrindo e você chorando Tudo que sofri você sofre agora mais do que eu Quantos coitadinhos você já fez seu fé nesta vida Chegaram a morrer de tanta tristeza e solidão Eu mesmo fui o que pra não morrer tive que partir Somente hoje volto aqui pra ver o fim da sua ilusão Você esperava que a vida fosse um mar de rosas Porém seu orgulho que foi tão grande agora morreu Hoje estou sorrindo e você chorando Tudo que sofri você sofre agora mais do que eu